E aí família, vamos lá? Tá na hora da multa, olha só né? AIT pode entrar na lei da quase emergência, tá? Então já fiquem em alertas. Olha, e Osaka ontem bateu recorde de infecção, vamos lá, duas matérias praticamente em um vídeo, hein? As infecções diárias por coronavírus continuaram a aumentar na prefeitura de Osaka e chegaram a mil pela primeira vez na terça-feira, caso ontem, tá? Enquanto o governo japonês planeja adicionar à prefeitura de Haiti a lista das áreas que exigem restrições mais severas para combater o coronavírus. Fontes com conhecimento no assunto disseram, então, Haiti provavelmente deve entrar também na lei do quase emergência, tá? Então é aquela lei que permite multar. O quase estado de emergência, já em vigor em seis áreas, incluindo Osaka e Tóquio, provavelmente exigirá que restaurantes e bares em Haiti fechem mais cedo. Então vai mudar um pouco a vida de Haiti. O primeiro-ministro Yoshihitsuga pode tomar uma decisão nesta semana, com as três prefeituras vizinhas à capital, Kanagawa, Tiba e Saitama, também sobre a consideração disseram a fonte, acrescentando que sua próxima viagem aos Estados Unidos pode adiar a decisão para a próxima semana. É, mas se adiar, como é que se diz? Se os... Engasgou agora, agora embalanou o meio de campo. Os outros Estados que já estavam na lei de quase emergência, a grande maioria, retirando o toque, vai até 5 de maio. E você vê que nós já estamos na metade do mês. Então vai ser muito pouco tempo para poder diminuir esse... Como é que se fala? Esses números de infecções usando as medidas. Por que eu falo isso? No princípio do ano, houve um estado de emergência. Aquele ali era o oficial. Você vê que levou dois meses e meio para baixar um bocado ainda. Você vê que não baixou tudo. Baixou só uma certa quantidade para sair das seis métricas do governo para retirar do estado de emergência. Mas quando retira do estado de emergência, significa o quê? Que os Estados estão no nível 3 de infecção. Nível 3, para poder subir para o nível 4, é um tapa. Foi o que aconteceu com Osaka. Tanto que Osaka foi um dos primeiros lugares a entrar no estado de quase emergência. Então você vê que não resolve grandes coisas. E muito pelo contrário, traz mais falências. Para quem acompanha o canal aqui, já reparou que eu gravei bastante vídeo falando sobre falência esses dias. Por quê? É o que está acontecendo. Consequência do estado de emergência que houve. E falar que houve grandes diminuições no número de infecções, não houve. Para quem acompanha os números, está vendo. Que não está vendo grandes diminuições. Então com o estado de quase emergência, que a lei vai multar pessoas e estabelecimentos em tão pouco tempo, não vai mudar. Por quê? Praticamente as regras são as mesmas do estado de emergência. A única coisa que acrescentou é que vai poder multar. Só. O governo da província de Aite relatou 168 novos casos de coronavírus na terça-feira, ontem. O governador Hideaki Omura disse em entrevista coletiva que pedirá ao governo central autoridade para impor restrições mais duras antes do feriado do Golden Week, que começa no final de abril. Então já deu para vocês terem ideia que o próprio governador de Aite já vai pedir para entrar na lei de quase emergência. Então para você que mora em Aite, já fiquem em alerta. Eu falo isso por quê? Porque são as leis estaduais ali que o governo do estado vai fazer que vai administrar essa lei da quase emergência. Para quem acompanha o canal, sabe disso. Por quê? Cada estado está colocando sua regra. Tá certo? Então, tanto que Osaka tem a regra lá do jantar com máscara o que em outros estados não tem. Então varia muito de estado para estado. O Japão está lutando contra o que alguns especialistas de saúde chamam de quarta onda de infecções. Com Osaka e a área mais ampla de Kansai em particular observando um aumento no número de pessoas infectadas com as variantes altamente contagióres do coronavírus. No caso, é aquela variante britânica. Os casos diários de coronavírus em Osaka chegaram a 1099 na terça-feira. Olha só, 1099, hein? Superando a alta anterior de 918 registrada no sábado com oito mortes. A rápida recuperação das infecções colocou uma nova pressão sobre o sistema de saúde da prefeitura com mais de 90% dos leitos hospitalares para os pacientes com casos graves de coronavírus ocupados. Então, tinha que, basicamente, com 90%, olha só, a métrica do governo é 70% para entrar num estado de emergência oficial. já está com 90% dos leitos e o governo não declarou estado de emergência. Por quê? Por causa das Olimpíadas. Então, eles fizeram essa medida quase emergência meio que para camuflar certas coisas, como já havia explicado antes. Porque se declara estado de emergência, o governo tem que pagar para os comércios fecharem mais cedo. E com o estado de quase emergência, o governo central não precisa pagar. Então, você vê a sacanagem que é o negócio. Mas, continuando, né? Abre aspas. É uma situação extremamente grave. Fecha aspas. Disse o governador Hirofumi Yoshimura em entrevista coletiva. Yoshimura é... O governador Yoshimura Hirofumi é o governador de Osaka, tá? Hirofumi disse que considerará pedir ao governo central que declare o estado de emergência em sua prefeitura após avaliar mudança na situação na próxima semana. Então, você vê que dependendo, a partir de semana que vem, pode ser que Osaka entre em estado de emergência. Mas já deveria ter entrado pela métrica. Mas, você vê que o governo suga... Desculpa falar. Desculpa usar o termo. É um governo foda. Ele espera a merda acontecer para depois tomar alguma decisão. Isso se os outros pedirem. Senão, ele vai camuflando, vai camuflando, vai camuflando e vai tocando com a barriga. O suga, ele está assim. Ele está muito proativo em vez de ser reativo. Reativo é... Antes de começar a coisa, a coisa acontecer. Então, o proativo, o que ele é? Acontece a coisa primeiro para depois a merda acontecer para depois a coisa... Ele tomar uma... Uma reação. Então, é complicado. A declaração do estado de emergência permite que governos das províncias impusessem medidas ainda mais rígidas, incluindo solicitar a bares e restaurantes que interrompessem suas operações. Isso é... Estão falando. Oito horas tem que fechar? Tem que fechar oito horas. Estão colocando patrulhas na rua. Tanto que eu tenho uma matéria que eu não soltei ainda. Mas eu vou soltar hoje também. Que Tóquio também já colocou patrulhas na rua. O que que é? Para respeitar e fazer valer a lei de fechar as oito horas. Se não fechar as oito horas, multa. Porque da outra vez que houve estado de emergência, muitos bares e restaurantes não respeitavam o que o governador de Tóquio pediu. Agora não tem dessa. Se pediu às oito, é às oito. Se não, multa. O secretário-chefe do gabinete, Katsuno Bukato, disse em entrevista coletiva em Tóquio que o governo central está ciente da situação muito difícil do sistema de saúde de Osaka. Osaka, junto com Tóquio e algumas outras áreas, impôs recentemente medidas mais duras para controlar a propagação do coronavírus, incluindo pedir às restaurantes e bares para fechar às oito horas. Essa medida das oito horas é quase unânime nas prefeituras. Por que eu falo que é quase unânime? Osaka, por exemplo, está assim. Na cidade de Osaka, bares e restaurantes fechar às oito horas. Nas cidades ao redor de Osaka, às vinte e uma horas. Então você vê que é quase unânime. Por isso que eu peço para as pessoas preste atenção no que o governador local vai pedir porque em cima daquilo é que vai influenciar a lei da multa. As medidas intensificadas começaram em Tóquio, Kyoto e Okinawa na segunda-feira após a designação de uma semana para as prefeituras de Osaka, Ryogo e Miyagi. Então, Osaka, Ryogo e Miyagi já está há duas semanas na lei da... escreveu no Leopal com o meu, tá? Na lei da multa. e Tóquio começou tem uma semana. As contramedidas vão durar até 11 de maio para Tóquio e 5 de maio para todas as outras áreas. É aquilo que eu havia explicado no início do vídeo. Se eles vão colocar AIT agora, vai ficar muito pouco tempo. Então, não sei se eficazmente vai servir de alguma coisa. Mas, sabe como é que é, né? O governo metropolitano de Tóquio informou na terça-feira que 510 novas infecções diárias para Tóquio, tá? Elevando o total acumulado para 126.794, de longe o maior entre as 47 prefeituras japonesas. A prefeitura ocidental de Ryogo, na fronteira com Osaka, registrou no mesmo dia um recorde de 391 casos, testemunhando um rápido aumento no aumento de casos nos últimos dias. Osaka, na terça-feira, realizou um revezamento de tocha para as Olimpíadas de Tóquio neste verão, mas em um formato reduzido devido a uma forte recuperação das infecções por coronavírus. Eles falam forte recuperação, sim, o aumento das recuperações. Tanto que o governador, ele havia pedido para não fazer o revezamento da tocha lá. Mas, sabe como é que é, né? entre o governo do Estado e o governo central, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Os portadores da tocha correram em um parque vazio depois que o revezamento da chama foi redirecionado das vias públicas. Então, você vê que o governo central quis que passasse por Osaka de qualquer jeito. Então, eles fecharam um parque para os caras correrem lá sozinhos para fazer o revezamento da tocha sozinhos. Algo simbólico, tá? Mas é aquilo que eu falo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, o governo central quis que passasse lá de qualquer jeito. Então, por mais que o governador de Osaka falasse não, aqui não, não teve jeito. Teve que passar por lá. então, a família já está ciente que Haiti pode entrar no estado de emergência e ossa que o bicho está pegando. E que Tóquio já começou a colocar patrulhas na rua também para fiscalizar bares e restaurantes. Eu gravo esse tipo de vídeo porque tem muito brasileiro que tem restaurantes no Japão. Tem bares, tem restaurantes no Japão. para poder tentar alertar porque nem sempre as pessoas ficam atentas à notícia local, ao governo local. Então, o canalzinho aqui pelo menos serve de alguma ponte para poder dar indícios de alguma coisa que está acontecendo. Claro que se as pessoas vão ouvir ou não é outros 500, mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.